Fala rapaziada, ligado aqui no Panorama Botafoguense, eu sou o Elton Arruda, se você não me conhece, sejam bem-vindos aqui ao canal. Tá chegando por aqui e já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal e participa com a gente. Rapaziada, começando mais um vídeo aqui no Panorama Botafoguense e hoje o assunto foi a CPI do futebol, né? CPI da máfia, das apostas. O senador Cajuru, juntamente com o senador Romário, aí são as principais peças nessa investigação e hoje eles ouviram o John Textor, Textor acionista majoritário do Botafogo, esteve em Brasília, onde prestou depoimento, respondeu algumas perguntas do Cajuru, do Romário e de outros senadores na sessão plenária que aconteceu no Senado Federal e depois partiu para uma reunião secreta, juntamente com o Romário, com o Cajuru, aonde o Textor levou algumas provas, alguns indícios, revelou nomes, todas as provas que o Textor sempre disse ter e que não apresentou no STJD, que na verdade o STJD não deu muita atenção à denúncia do Textor, nenhuma outra esfera deu muita atenção a essa CPI, pelo contrário, né? O Romário falou com o Cajuru, pediu para ouvir o Textor, falou que deveria ouvir o Textor e hoje o Textor foi lá apresentar então os seus indícios, apresentar as suas possíveis provas e pelo que a gente vem acompanhando foi muito positivo a reunião para o Textor nesse sentido. O próprio senador Cajuru, após essa sessão secreta com o John Textor, retornou ao Senado, aonde fez ali uma declaração, uma explicação, aonde pode levar essa conversa com o Textor, o que foi dito nessa conversa com o Textor e o Cajuru trouxe ali algumas palavras fortes. Segundo o senador, os indícios mostrados pelo Textor são muito fortes, são muito graves e, de fato, o Senado Federal deve investigar mais, a CPI do futebol deve investigar mais sobre o até então indício, como disse o senador Cajuru, do que o Textor trouxe. Vamos colocar esse trecho para vocês acompanharem? Isso foi, relembrando, após a reunião secreta, né? Eles fizeram ali uma sessão no Senado Federal, conversaram, responderam perguntas, fizeram perguntas ao Textor, ou melhor dizendo, o Textor respondeu essas perguntas e aí foram para uma sessão secreta. Depois voltaram ao Senado, aonde deram ali algumas declarações e o Cajuru foi muito pontual em dizer que são indícios muito fortes para que o Senado possa investigar essa situação de manipulação de resultados. Vamos conferir. Toda a equipe muito bem apresentada aqui, com gente qualificada, sem fazer acusações, apresentando tudo com detalhes, com riqueza, mas que consideramos novamente indícios. Não se tratou apenas, quero deixar bem claro isso, para a imprensa brasileira, de o Sion, majoritário do Botafogo, vir aqui só trazer fatos ou indícios envolvendo o seu clube, pelo qual se diz apaixonado, o Botafogo. Ele falou de outros jogos, mostrou outras imagens e concluo assim, temos indícios suficientes para investigarmos profundamente, independentemente, e chegarmos à conclusão de quem mais nos interessa de forma prioritária em nossas próximas reuniões. Aí, como disse o Cajuru, então, indícios muito fortes que devem ser averiguados com mais profundidade pelo Senado Federal. Tudo que o Textor falou que tinha, falou que ia mostrar e que outras esferas acabaram debochando do Textor em muitas partes, o Senado Federal acatou, entendeu que são situações graves e situações que carecem, de fato, de mais investigações sobre essa situação de manipulação de resultados no futebol brasileiro. Após essa fala do senador Cajuru no Senado Federal, na saída, ele conversou com a imprensa e respondeu algumas perguntas. A gente obteve essas imagens também e eu vou colocar aqui para vocês um pouquinho da fala do Cajuru, respondendo algumas perguntas na saída do Senado Federal, onde ele falou e conversou com a imprensa lá em Brasília. Especificamente, e fala também de outros campeonatos do exterior, ou seja, há comparações, há fatos que aconteceram lá fora também. Bem, a questão colocada sobre se acrescentou? Acrescentou. Mas tanto Portinho, Girão, Irã, Romário, com a sua experiência de relator, todos nós sabíamos que daqui para frente, depois da reunião de hoje, havia um otimismo nosso, principalmente de Portinho e de Romário, eu até tinha dúvidas, de que teríamos um conteúdo nesta reunião. E eu saio satisfeito com isso. Nós temos muito material e precisamos da responsabilidade de cada um, e ela existe, essa é uma CPI que não vai terminar em zero a zero, ela vai ter placar, ela vai marcar rolaços e vai terminar sem a palavra pizza, pode ter certeza disso, porque nós vamos, como disse Portinho, o ministro Girão e os demais senadores na reunião, nós vamos ter outros, de outros testos, para que venham aqui e para que se comportem como ele. Você pode discordar de declarações dele, como eu cheguei a discordar, mas eu não posso, de forma alguma, deixar de agradecê-lo pelo conteúdo que ele trouxe, que nós preferimos hoje interpretar como indícios que não significam, que não virarão por provas. E a quantidade de tudo dito, de tudo esclarecido, que nos leva a não dizer que esses indícios não poderão virar provas. Caberá a nós sabermos agora escolher os convidados, sem a necessidade de convocações, para que podemos dar sequência à investigação e, tendo a certeza que esta CPI, diferente de outros setores, buscará, principalmente na Polícia Federal, a companhia para tudo o que vimos, para tudo o que tomamos conhecimento. Por exemplo, a questão do VAR, que eu fiquei aturdido. Acho que os demais senadores que aqui estão presentes também ficaram. E, importante para concluir, e não ser longo de minha parte, e os demais senadores estão à disposição de vocês, o senhor João Testo, ele não veio para falar apenas do Botafogo, como muitos esperavam. Ele apresentou também indícios, com imagens, com declarações, com um relatório entregue a nós de 180 páginas, envolvendo nomes de jogadores, de árbitros. Portanto, nós temos outros jogos para discutirmos e para analisá-los. Não foi uma reunião sobre o que aconteceu com o Botafogo e o que ele denunciou até agora. Enfim, é isso. Não podemos fazer a cruzação. Podemos recomeçar a trabalhar muito. E é isso que vamos fazer, porque material suficiente, com conteúdo e indícios, nós temos ao esforço. Tem algum outro jogo, além do que nós já sabemos do que já veio, o Atletico, ele apresentou algum outro indício de prova? Eu insisto, eu tenho aqui um senador que, além de ser senador em inglês, ele é advogado, o Portinho. Ele já vai me cutucar aqui, se eu falar o que eu não posso, por causa do segredo de justiça. Eu não posso apresentar os times, apenas dizer que são times grandes. Em nenhum momento aqui foi falado de time pequeno, de Série C, de Série D. Ou seja, são times históricos que nos apresentamos a ele para questioná-lo e ele nos trouxe o que eu acabei dizendo, que é a opinião unânime da CPI. Indícios de outros jogos, de outros times, que nós teremos o dever de convidar para que ouçamos os dois lados. Foi uma reunião de mão dupla, de mão única e assim agirá. A CPI, todos concordaram quando fiz a sugestão para uma CPI nunca acontecida na história do Congresso Nacional em uma segunda-feira, quando vocês, jornalistas que nunca saem daqui, não veem quase ninguém trabalhando, nós não vamos abrir mão dessa data, a segunda-feira. A quarta-feira será oficial, duas horas da tarde, porque teremos, com certeza, novíssimos requerimentos e vocês tomarão conhecimento. Nós tivemos acesso a indícios, porém, com conteúdo muito importante, inclusive de gravação, que vocês vão tomar conhecimento já na próxima quarta-feira. Portanto, agora é trabalhar. O que a gente mais quer saber é como foi a sessão sigilosa, né? Se de fato ele apresentou um documento de provas, qual foi a avaliação de senhores? Bom, foi uma sessão secreta, sigilosa ela não foi, porque o Brasil tomará conhecimento. A princípio temos que respeitar o segredo de justiça, mas tentaremos tornar o mais rápido possível para trazer a público tudo o que ouvimos, tudo o que vimos. O senador Portinho, o senador Girão, o senador Irã, o senador Renesiano, e eu, como presidente da CPI, o senador Romário, por questões de saúde, teve que sair, mas sua assessoria acompanhou o clube. Nós chegamos a uma conclusão por unanimidade, em que, ao invés de falarmos em provas, nós temos que dizer que o que obtivemos são indícios indiscutíveis, com conteúdo, não foi o blá blá blá. Bom, tudo leva a crer que o nosso querido John Texel não é o tanfanfarrão, assim como muita gente falou, né? A gente pôde perceber que até o discurso dos senadores após essa reunião secreta mudou. É um discurso um pouco diferente. Alguns falaram e fizeram perguntas ao Texel, até com um certo tom de deboche. Depois dessa reunião secreta, ficou muito nítido que a situação mudou. A visão dos caras parece que foram um pouco impactados pelo que eles viram e pelo que eles ouviram do John Texel nessa reunião secreta. Então, o Senado Federal vai se aprofundar mais nisso, deve convidar mais pessoas, mais dirigentes, enfim, muitas pessoas ligadas a esse assunto para irem ao Senado, responderem outras perguntas. E aí a gente vai ver, conforme for essa situação da CPI, onde ela vai parar, se ela de fato vai conseguir encaminhar alguém e se a gente vai ter aí alguma mudança significativa no futebol brasileiro. Fato é que muitos jornalistas, dirigentes e afins que debocharam no Texel, que falaram que o Texel não tinha nada para apresentar, que o Texel não tinha nada para falar, que o Texel era um fanfarrão, agora eu quero ver o comportamento de muitas dessas pessoas que debocharam do acionista majoritário do Botafogo. Texel poderia ter metido o atestado, já que quebrou o cotovelo andando de skate, mas não, fez questão de estar em Brasília, foi a Brasília, respondeu a todas as perguntas, não fugiu de nada e, pelo que parece, apresentou ali alguns indícios, algumas provas que, no mínimo, deixaram os senadores curiosos e deixaram os senadores com a certeza que tem algo a mais para ser aprofundado, investigado e ver se, de fato, essa questão da manipulação de resultados no futebol brasileiro pode aí mudar alguma coisa no cenário do futebol nacional. Ou seja, né? O Texel não foi tão fanfarrão assim, o Texel foi lá, mostrou situações que realmente motivaram os senadores a investigar mais e fica aqui o nosso questionamento, né? Principalmente aos jornalistas, que deveriam dar voz a uma pessoa que está denunciando, mas muitos resolveram debochar do Texel e agora vão ter que engolir um pouco essa situação do Senado, acolhendo as provas passadas pelo Texel e abrindo aí mais investigações sobre essa situação. E vocês, rapaziada, o que vocês acham de toda essa situação? Olha só, o Texel foi lá no Senado, mostrou as provas, vamos fazer mais investigações e o que vocês acham que vai sair dessa CPI. Será que vem aí uma mudança radical no futebol brasileiro? Deixa aí seu like, se inscreve no canal e participa com a gente. Deixa seu comentário aí, verifica se você está inscrito aí no canal, rapaz. Estamos chegando na marca de 20 mil inscritos e eu conto com a sua ajuda aqui para a gente bater essa meta no nosso panorama botafoguense. Tamo junto? Qualquer novidade, qualquer notícia, aparecemos aqui no canal trazendo mais notícias para vocês. Tamo junto? Forte abraço e até a próxima. Valeu!